Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 4.000 no Tesouro Selic por ano, quanto rende R$ 4.000 no Tesouro Selic por mês, quanto rende R$ 4.000 no Tesouro Selic sobre a inflação. Então serão apresentados três passos, três cálculos, passo a passo aí para vocês sobre esses três investimentos no Tesouro Selic, que é os R$ 4.000 por ano, por mês e sobre a inflação. Antes disso, peço para você apenas uma moedinha de troca que é vir aqui embaixo, é curtir o vídeo, dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Para quê? Para você acompanhar também todos os vídeos que vai saindo. Ative o sininho também para isso. E qualquer dúvida que você tiver sobre investimentos ou sobre o vídeo que você vai ver agora, pode escrever suas dúvidas nos comentários, que eu estou lendo e respondendo todos vocês diariamente. Beleza? Feito isso, bora à tela, sem enrolação. Vamos falar sobre quanto rende então os R$ 4.000 no Tesouro Selic. O Tesouro Selic hoje, se você for procurar o Tesouro Selic 2025, ele é ofertado a taxa Selic mais 0,03, se não me engano. Dando então hoje a taxa Selic R$ 13.75 mais o 0,03 menos 0,20. O que é esse 0,20 que está sendo descontado? Isso é a taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto cobrado pela B3, que é 0,20% ao ano. Dando então 13,58% ao ano de rendimento para o Tesouro Selic nesse momento. O investimento então nós vamos simular para um ano, 365 dias, certo? Lógico, dentro desse um ano teremos oscilações no valor do CDI, tanto para mais como para menos. Aliás, da taxa Selic aqui no caso. Então bora fazer a continha, que é os R$ 4.000 mais os 13,58%, dando então R$ 4.543, menos o investimento inicial, que foi R$ 4.000, dando então a diferença de R$ 543,20. E aí você vai estar se perguntando agora, e agora é meu lucro, Lucas? E não é, não é o seu lucro ainda. Por quê? Porque o Tesouro Selic, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Isso quer dizer que sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontada é sempre sobre a rentabilidade, ou seja, sobre os R$ 543,00. Beleza? E essa alíquota de imposto a ser descontado, ela também depende muito de quanto tempo seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo ele ficar investido, menor será a alíquota de imposto cobrado. No nosso caso, estamos simulando então para um ano, 365 dias. Onde nós encaixamos então na alíquota. Mais de 360 dias e menos de 720 dias, a qual é uma alíquota de imposto de 17,5%. Então vamos descontar aqui, menos 7,5%, dando então R$ 448,14. Então quer dizer que se eu investir R$ 4.000,00 no Tesouro Selic, eu vou ter um rendimento por volta de R$ 448,00? Sim. Presta atenção agora, caso você queira aprender mais, adquire mais conhecimento sobre educação financeira, investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, imóveis e também terrenos, confira o primeiro link na descrição para saber mais. Agora nós vamos fazer a média mensal. A média mensal eu vou dividir por 12. Entretanto, temos uma informação aqui bem importante que você tem que entender, que é a seguinte. A média mensal então deu R$ 37,34. Beleza. Porém, nós temos que lembrar que se trata do investimento a qual tem juros compostos. Isso quer dizer que a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. É juros sobre juros, famoso juros compostos então. Então o nosso primeiro mês aqui, desse nosso rendimento, vai ser por volta de uns R$ 36,00, R$ 36,00 e alguns centavos. Já o décimo segundo mês, o que rende mais, vai ser lá por volta de uns R$ 38,00, R$ 39,00, dando essa média então dos R$ 37,00 com R$ 34,00 aqui para nós. Agora veremos a rentabilidade real sobre a inflação, que é os 13,58% aqui, menos a alíquota de imposto, nosso caso é 17,5%. Se fosse para mais de dois anos, usaria 15, certo? Menos a inflação do período, no caso, estou descontando a inflação de 2022, que foi de 5,60%. Dando então 5,60% de rentabilidade nesse momento para o Tesouro Selic. Beleza? Lembrando, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros, conferir o primeiro link da descrição. Curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho, para você receber notificação de quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida que ficou sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários. Eu estou lendo e respondendo todos vocês. Um grande abraço então e até o próximo vídeo.